Olha só como é que está aqui, o pessoal já está se preparando para sair, já está chegando o carro, olha só como está para ver, muita gente aqui aguardando o começo da grande carreata do Cabo Gentil, grande carreata de encerramento da campanha. O que é que está aqui? 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 O que é que está aqui?